O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 15 de novembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Rubem Martins do PSB apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê a adequação das academias de ginásticas públicas para pessoas com deficiência. Primeiro dizer assim, as academias de ginástica ao ar livre foi uma grande ideia e que é importante para a comunidade. Nós vemos a cada dia que passa se ampliar a quantidade de academias, vemos a importância que é, mas tem ali um setorzinho que não está sendo atendido, que é as pessoas portadoras de deficiência. Então nós com esse projeto de lei estamos obrigando aqui em toda a obra do governo do estado, instalada em qualquer município do estado do Biauí, com instalação de academias de ginástica ao ar livre, seja incluído aí também equipamentos que propiciem a pessoa com deficiência também poder utilizar esse instrumento tão importante. O deputado Antônio Félix do PSB destaca a liberação da licitação para a obra de construção da barragem de Castelo, ossada em 370 milhões de reais. A licitação deve ocorrer no dia 29 deste mês. Foi liberada a licitação da barragem de Castelo, foi através do governo do estado, do IDEB, como também nosso trabalho, passamos uns 3 a 4 anos nessa discussão, buscando que teve um vício na sua licitação e foi refeita com a equipe técnica do TCU, Tribunal de Ponta da União, como também a equipe técnica do estado do Piauí-DEP. Então foi concluído, foi refeita toda essa coisa e foi anunciado ainda na semana passada a licitação da barragem de Castelo. A gente se sente muito feliz, vai ser agora no dia 29 de novembro, em torno de 370 milhões de reais, essa barragem está incluída no PAC-2 da União, então é uma obra que vai trazer um benefício muito grande, porque todas aquelas cidades em volta da barragem de Castelo, em volta da barragem de Juazeiro, está comprometido o seu abastecimento de água. Por exemplo, na região de Campo Maior, com certeza vai ser abastecido com a barragem de Castelo através de adutoras. Então, essa barragem vai ter um impacto econômico, um impacto de abastecimento humano, então até a geração de energia ela vai ter. Tramita na Assembleia Legislativa um indicativo de projeto de lei de autoria do deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, que pretende facilitar a adoção no estado do Piauí. Temos nos abrigos do estado do Piauí um número grande de crianças a serem adotadas. Tem um perfil muito específico. As crianças menores de 3 anos de idade, elas têm naturalmente uma facilidade maior. À medida que o tempo passa, que elas crescem, elas vão tendo mais dificuldade. E tudo que uma criança deseja realmente é ter uma família. Qual o objetivo? Estamos apresentando indicativo de projeto de lei porque nós temos que compreender que também um dos fatores impeditivos da adoção é a questão financeira. E isso nós poderíamos resolver através de incentivos do próprio governo, aí aos servidores ativos e inativos, para que ele seja estimulado a adotar. O governo, portanto, entraria participando financeiramente daquele servidor que se dispusesse a praticar a adoção. E varia esse valor, naturalmente, crianças abaixo de 3 anos, crianças de 3 a 5, de 8 anos e até crianças maiores. E vai além que as crianças portadoras de doenças crônicas, de doenças incuráveis, que precisam ter um acolhimento, elas também poderiam ser beneficiadas. E isso não deixa de ser um problema social. Naturalmente, o governo que tem um compromisso social tem que estar, logicamente, atento a essa questão que é muito importante. Então esse valor, ele fica a critério do próprio governador, que irá determinar através de decreto o valor a ser disponibilizado. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no nosso site, alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com 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 o Legislativo do Piauí.